Hoje, quero refletir com vocês sobre uma das curas mais poderosas realizadas por Jesus, a cura do paralítico no tanque de Bethesda, que encontramos em João 5, 1 a 15. Essa história nos ensina lições profundas sobre fé, perseverança e o poder de Deus em nossas vidas. O tanque de Bethesda ficava em Jerusalém e era um lugar onde se reuniam doentes, cegos, mancos e paralíticos. Eles aguardavam por um movimento nas águas, pois acreditavam que o primeiro a entrar no tanque, depois que a água fosse agitada, seria curado. Entre os muitos doentes que esperavam por esse milagre, estava um homem que havia sido paralítico por 38 anos. Ele não tinha ninguém que o ajudasse. E mesmo em meio a tantas dificuldades, ele persistia ali, dia após dia, nutrindo a esperança de um dia ser curado. Quando Jesus o vê e pergunta se ele quer ser curado, o homem responde com uma tristeza visível, explicando que, sempre que tentava se mover até o tanque, alguém entrava antes dele. Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta pra você. Pra mim? Eu não tenho muitas, muitas respostas, mas estou ouvindo. Você quer ser curado? Ele estava ali há tanto tempo que, para ele, a cura parecia impossível. Mas Jesus não pergunta por suas dificuldades, limitações ou pelos anos que ele sofreu. Em vez disso, Jesus dá a ordem que transforma a sua vida. Levante-se, pegue a sua cama e ande. Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. E aí E aí E aí E aí E naquele momento, o homem é curado. Aqui temos a primeira grande lição. Para Jesus, nossas limitações e o tempo que estamos presos em nossas dificuldades não são impedimentos. Onde nós vemos impossibilidade, Jesus vê uma oportunidade para manifestar o poder de Deus. Ele só quer que tenhamos fé e aceitemos sua graça. O segundo ponto dessa história é a transformação que vem através do poder de Deus. O paralítico não apenas foi curado, ele também recebeu uma nova vida, um novo propósito. Aquela cura não era apenas física, mas também espiritual. Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus nos ensina que ele veio para transformar a nossa vida por completo, de dentro para fora. Quando ele age, não há espaço para dúvidas ou limitações. Há apenas espaço para um futuro cheio de esperança. Finalmente, quero refletir sobre o papel da fé nesse milagre. Muitas vezes, estamos paralisados em alguma área da nossa vida. Ficamos presos ao passado, ao medo, ao ressentimento. E Jesus nos pergunta hoje, assim como perguntou ao paralítico, você quer ser curado? Ele está pronto para nos oferecer uma nova vida. Mas nós precisamos aceitar, dar um passo de fé e obedecer. Que essa história do paralítico de Betesda nos inspire a confiar mais em Deus, a não desistir dos nossos sonhos e a acreditar que o poder de Jesus pode nos transformar, independente das nossas circunstâncias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto